Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, este é o Laurence. Nós estamos aqui hoje para mostrar para vocês melhor esse livro aqui, A Pedidos. Aquele livro que eu comprei lá em Óbidos, em Portugal, que é difícil de encontrar para chuchu. Eu e o... eu ia falar eu e o Félix. Félix está arrediu, ele não está muito afim mais de aparecer nos vídeos. Já virou estrela. Eu vou mostrar para vocês esse livro aqui, junto com o Laurence, devagarzinho para vocês verem. Tá bom? Até já! Bom, gente, como vocês podem ver, a capa é uma coisa maravilhosa. História da arte em 21 gatos. A autora chama-se Nia Gold. Ela é uma artista, né? Claro. Descubra estes estilos artísticos adequados para felinos. Aí tem o antigo egípcio, o bizantino, o renascimento, o rococó e por aí vai, até o Young British Artists. Eu acho que isso aqui, não sei o que é o grafite. Acho que até o grafite é. História da arte em 21 gatos. Olha o preço lá que eu paguei, gente. 14,90 euros. Os textos são de Diana Rowles e Jocelyn Norberg. Organização, tal, né? Ilustrado por Nia Gold. História da arte. Gente, aí aqui, eu não vou ler tudo, claro, né? Tem uma introdução, né? Falando sobre o Félix Catos. Tá vendo? Por isso, Félix. Mais conhecido como o querido gato doméstico. Como este aqui. Dori. Olha, gente, como ele é compenetrado. E assim, aqui começa falando do gato e dos livros. Aqui, no Egito, como vocês sabem, o gato era sagrado, né? No antigo Egito. E aqui explica um pouco por que que as pessoas amavam os gatos. Eles estavam certos, né? O gato, pra mim, é um deus mesmo. Aqui, ó, o olho de oros, né? Paleta de cores. Ele vai explicando tudo, ó. Coleira de joias. Oh, God. Pronto. E agora, temos aqui um exemplar maravilhoso, chamado Lawrence. Lawrence não é do Egito, mas é das Arábias, né, Lawrence? Olha, gente, o bizantino, que coisa mais linda. Não parece aqueles vitrais que você vê nas igrejas, né? Banhado por um jogo de luzes bruxuleantes, criado por mil velas da igreja, este gato bizantino destaca-se pelos seus dourados. A sua aparência estilizada e espiritual é feita com um mosaico magnífico de azulejos minúsculos. Maravilhoso, né, gente? Aí, aqui vai falar um pouco mais, né? Dessa, desse tipo de arte bizantina. Aí, aqui, a gente vai ter o renascimento. Olha, gente, que fofo. É uma gata, eu acho, né? A Mona Lisa é certamente um dos quadros mais visitados e valiosos do mundo. E também o mais parodiado. Com um olhar enigmático, digno da própria Lagioconda, este gato, eu diria esta gata, é representativo de tudo que está associado ao renascimento. Maravilhoso, né, gente? E aqui vai ter algumas explicações, né, sobre o renascimento. Aí, vem o estilo rococó. Olha só que coisa mais linda, gente. É aquele estilo todo cheio de desenhos, né? E olha aqui o gato. Aí, aqui vai dizer um pouco mais sobre a arte. Aí, nós temos o impressionismo. Olha que coisa linda, gente. Depois, vem o pós-impressionismo. Dá uma olhada. Um gato já mais modernoso, né? Com certeza. Olha que coisa linda. Totalmente tropical. Ó, este é o nosso gato. Este é o nosso Lawrence, ó. É parecido, não é? Aí, nós temos pontilhismo. Olha que lindo, gente. É feito todo de pontinhas. Fortemente influenciados pelo estilo impressionista, os artistas Paul Sinhaque e Jorge Serra tornaram-se entusiastas de uma nova técnica de pintura que envolvia a aplicação meticulosa de minúsculos pontos de cores puras muito próximas. A ideia era criar uma espécie de ilusão de ótica. À distância, os pontos parecem fundir-se, tornando-se cores sólidas. Vamos ver. É mesmo, gente. Olha lá. Se você olhar de longe, aí de perto você vê que são pontinhos. Muito interessante, né, gente? Ó. Um. Um. Muito dez. Depois, a gente tem o simbolismo, ou seja, a arte que fala através de símbolos. Né? Ó. Não dá para mostrar tudo, né, gente? Aí vem o falvismo, que eu nunca ouvi falar. Vocês já ouviram? Não se deixe enganar. Esse felino com ar amigável representa um movimento e os artistas que vieram a ser conhecidos como Le Fauve, que significa bestas selvagens. Uau! Ó. Aqui, ele vem com esse marcador, gente. Eu tinha marcado o cubismo. Escandaloso. Quando o cubismo surgiu no início do século XX, causou tumulto no público e até no mundo da arte. Em vez de tentar transmitir profundidade através da perspectiva, da cor e do tom, os artistas cubistas apresentavam o objeto de sua arte em diferentes ângulos ao mesmo tempo, utilizando combinações inesperadas de formas geométricas. O cubista mais famoso foi Pablo Picasso. Que coisa mais linda, gente. Depois tivemos o dadaísmo. Olha que loucura. Esse gato excêntrico é um ótimo exemplo da natureza experimental do dadaísmo. Um movimento fundado na Europa como reação aos horrores da Primeira Guerra Mundial. Depois veio o neoplasticismo. Olha só. Que gato estilizado, gente. Miau! É difícil imaginar as linhas duras e os cantos afiados deste gato a assentarem confortavelmente no colo de alguém. Oh, meu Deus. Olha! Que coisa! Depois, realismo mágico. Ai, realismo mágico é tudo, né? Esse gatinho estiloso inspirou-se nos icônicos autorretratos de Frida Kahlo. e como no melhor realismo mágico alguns elementos fantásticos foram adicionados na sua representação colorida. Que lindo, gente! Pena que não dá para mostrar direito, porque eu só tenho duas mãos, né? Arte decó, também muito conhecido, né, gente? Formas geométricas. Depois veio o surrealismo, né? Um gato com um chapéu de coco não levantaria uma única sobrancelha de entre os artistas surrealistas, mesmo acrescentando uma cauda de sereia decorativa e um par de pinças. Não seria capaz de impressionar. Aqui, a gente vê o estilo de Miró, de Salvador Dalí, de René Magritte. Sensacional, né? Quando a minha filha era pequena, ela tinha aula de arte, né? Ela e meu filho, os dois, na escola. E uma professora, uma vez, me disse eu tenho guardado o desenho até hoje, que a minha filha pintava os desenhos dela pareciam os do Miró. Expressionismo abstrato. Olha só esse aqui. Esse aqui é do tempo já de Jackson Pollock. Não conheço, gente. Eu preciso estudar mais arte, viu? Porque, olha, pegadas... Olha como é que ele colocou. Pegadas de patas a Pollock. Orelhas. Demais. Cobra. Ah, o cobra é muito conhecido, né? Aqui no Brasil. É... É... Ó... O estilo. Ai, gente. Depois, arte pop. Este gato iluminado, atrevido e impertinente, demonstra a atitude rock and roll, que era a imagem de marca do movimento rebelde da arte pop. Já estamos chegando na nossa época, né, gente? Minimalismo. Ó, olha só. Dá pra perceber que é um gato, né? Mas com poucos traços. Essa é a ideia do minimalismo. Começou a aparecer no final da década de 1950 e tornou-se importante nas décadas de 60 e 70. Olha. Gente. Grafite. O grafite é algo bem contemporâneo, né, gente? Essa arte urbana. Eu acho muito bonito os desenhos que o pessoal costuma fazer. Mais bonito do que muros cinzas, né? Vocês concordam? Ó. Ah, aquele Young British Artists. Faz-me festas, brinca comigo. Dá-me um biscoito. Que lindo, ó. É um grupo, né? Um grupo de artistas de Londres. Um friso felino. Siga este friso cronológico dos artistas e movimentos mencionados nesse livro. Aí depois você pode seguir. Olha que bacana. Tá vendo? Lindo, né, gente? Bom, pra quem tinha curiosidade de ver o livro, tá aqui o livro inteiro, tá? Mostrei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, era isso, gente. Esse livro maravilhoso que eu comprei lá em Portugal. Que a pedidos mostrei ele com carinho pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Não esqueçam do positivo aqui pra ajudar o canal. Tchau. Eu... Dá uma olhada aqui, graça, gente. Ele sentou no meu colo. Né? Eu e Laurence nos despedimos agora, tá? Tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.